Dentro do Roblox tem muito jogo, mas cara, muito jogo mesmo, e também existem jogos que são bem estranhos, jogos que eram para ser banidos do Roblox, mas que por causa de um erro do Roblox, eles não foram banidos. Mas cara, você sabia que existe uma coisa que se você pesquisar no Roblox, você vai estar se arrependendo? É sério, nunca pesquise emojis de coração no Roblox, porque se você pesquisar isso, vai aparecer muito jogo estranho, jogos de web namoro e tals, que com certeza são bem duvidosos, e também vai aparecer jogos que deviam ser banidos do Roblox. E eu acho que você já sabe o que eu vou estar fazendo hoje, exatamente cara, nós vamos estar pesquisando pelas coisas mais estranhas do Roblox. Eu vou pesquisar corações e coisas do tipo, mas antes eu te desafio a deixar o like no vídeo e se inscrever no canal com o dedo a anelar. E se você conseguiu fazer o desafio, comenta aí nos comentários Roblox. Cara, eu tô aqui no Roblox e meu Deus do céu, eu vou pesquisar isso e vou vir aqui em jogos. Mano, só vai aparecer jogo estranho, é sério galera. Tá, eu tô curioso, o que será que é isso? E cara, eu tô aqui no jogo e mano, que fofinho véi. Cara, tem um monte de corações, eu não sei o que isso significa. É, caraca, eu posso derrubar tudo? Já era mano, vou acabar com tudo véi, toma. Eu sou destruidor de corações. Esse outro jogo também colocou corações e mano, eu tô bravo. Olha isso cara, nossa mano, que que é isso véi? Esse item não está à venda no momento. Mano, o jogo tá tentando vender alguma coisa sem parar. Olha isso! Cara, vou dar um dislike nesse jogo e ainda vou denunciar véi. E cara, eu tô tentando entrar no perfil do cara que fez isso e tá carregando infinitamente. Nossa, finalmente carregou hein cara. E mano, ele tá banido do Roblox. Beleza, o cara foi banido. Então nem vou precisar denunciar né cara, beleza. Já salvou aí meu trabalho de denunciar as pessoas, tá bom? E cara, esse outro jogo também colocou corações, eu não tô entendendo porquê. Abre porta, abre porta. E véi, eu não tô entendendo esse jogo véi. Por que que tem corações no nome dele? Eu não sei. Eu desisto galera. Cara, aqui nós temos esse jogo e eu não sei porquê, mas tem o volume aqui do celular na foto dele. Por que mano? Mano, vou ficar aqui pertinho do fogo. Tá frio, tá bom. Aqui tá 20 graus. Vixe, 68? Ah, tá pegando fogo. Mano, pra você que não sabe, 68 graus é o grau do sol. É sério. Então aqui onde eu tô, tá pegando fogo. Mas é porque eu cliquei nesse botão, olha só. Daí ele muda o número, entendeu? E cara, eu não tô entendendo esse jogo. Só sei que eu sou Papai Noel. E aí galera? Por favor galera, não me peçam Robux. E cara, eu tô ficando bravo. Ué, tá escrito aqui que eu tô jogando? Mas eu não tô jogando não cara. Ué? Vixe. Eu tô tão bravo galera, que eu vou mudar meu avatar. Aí galera. Galera, eu vou pesquisar isso e vim em jogos. Nossa mano, vai aparecer muita coisa estranha. Ué mano, que isso? E cara, o que que é isso? Eu tô aqui com um carro. Beleza. Inclusive, isso é bem aleatório. Mas você sabia que esse jogo, ele quase deletou meu canal? É, eu sei que é estranho. Mas teve uma vez que eu entrei em um jogo bem parecido com esse. E esse jogo tinha coisa errada, sabe? É, coisa bem errada. E daí cara, se eu tivesse mostrado essas coisas, o meu vídeo ia ser deletado. Então esse jogo quase fez um vídeo meu ser deletado. Isso aconteceu há bastante tempo. E mano, esse jogo, ele custa 25 de dinheiro. E sabe quanto que eu tenho? Eu tenho 22. Ah não! Mas eu tô aqui no meu perfil principal que... Não me perguntem por que essa é minha foto. E eu comprei o jogo. E assim... Eu não tô entendendo, véi. O jogo não tem nada. É sério. Mano, isso daqui parece o jogo do Impostor. Sim, cara. O Among Us. Mano, parece muito, cara. É, na verdade, é ele, né, cara? Top 10 jogos feitos no Oblox. Mano, pior que todo jogo que fica famoso, ele lança dentro do Oblox, mano. Among Us ficou famoso e lançou. Pop Playtime ficou famoso e lançou o Rainbow Friends. Cara, eu vou pesquisar isso e vir em jogos. Mano. Que que é isso, véi? Tem muito jogo aleatório. Entre no jogo para me ajudar. E, cara, que jogo é esse, mano? Mano, de novo tá aparecendo isso, cara. Ah não, véi. Enquanto isso, véi, vou ouvir minha música. Ah não, véi. Eu não aguento mais essa mensagem, véi. Esse item não está à venda no momento. Bom saber. E, cara, não dá para jogar o jogo. Olha isso, mano. Inclusive, o cara que fez é brasileiro. É esse jogador aqui, mano. Vitória. É, tá bom. E, mano, eu tomei um susto nesse jogo, véi. Porque eu tô andando nessa direção, certo? Mas ali atrás tem, literalmente, coisas erradas. Casa, escola e corações. E tá bom. Esse cara, ele realmente gosta da escola. Ué, tá escrito errado, mano. O que é isso? Mano, pra você que não sabe, isso daqui tá escrito errado, beleza? Ah não, véi. Sai. Eu quero comprar não, véi. Era pra estar escrito isso daqui, galera. Mas escreveram errado. Ó, tô aqui no meu quarto. Não, doido. Sai. Não aguento mais isso aparecer na tela, véi. Ó, aqui tem minha cama. Beleza, cara. Ah não, véi. O que acontece se eu pesquisar esse emoji? Ih, cara. Eu tô aqui nesse outro jogo. E... Tá bom, né, véi? Mano, eu não sei porquê, mas eu tenho a leve impressão que esse jogo foi feito em 2015. E não, eu não estava certo. 2021. Eu tô aqui em outro jogo e, cara, eu tô assustado. É sério. Eu não vou mostrar isso, véi, para evitar problemas. Mas o jogo tem algumas coisas bem peculiares. Eu vou pesquisar por isso. É, eu tô chorando, galera. Essa é a minha reação depois de vocês não darem like no vídeo. E, mano, eu quero que vocês tentem adivinhar o que eu tenho que fazer nesse jogo. Sim, galera. Eu tenho que chorar. Caraca, véi. Mano. Mano, é literalmente um jogo que eu tenho que chorar, véi. O que é isso, cara? Mano, vou deixar o dislike. Esse tanto de dislike aqui, mano. É as pessoas que choraram jogando isso. O que é isso? Tá, eu tô nesse jogo. E, mano, o que é isso? Tá, eu tô com medo. É sério, galera. Eu tô com medo. Tá, eu acho que esse cara tá chorando. Meu namorado terminou com eu por causa de um cara rico. Quê? Isso daqui é um jogo que você coloca a sua mensagem. A galera tá falando umas coisas bem duvidosas. Eu duvido que essas coisas sejam verdades. Eu duvido muito. Aqui tá escrito, eu tenho um trabalho para ganhar dinheiro. E, ué, e o quê? O que mais que ele vai ganhar? O que é isso, mano? Tem uns emojis chorando aqui. E tem a foto do cara. É, o jogo não tem nada. Beleza, beleza, mano. Não, eu tô ficando bravo. Todo jogo que eu entro não tem nada. Cara, eu vou pesquisar um monte de emojis aqui no Roblox. E, véi, será que vai aparecer alguma coisa? Apareceu esse. Não, o jogo tá fechado. Ah, não, véi. Ué, o que tá escrito aqui, galera? Não, apenas não. Ok, tchau. Tá bom. Mano, quem será que é o cara que fez isso? O avatar do cara nem aparece. Beleza. E, mano, será que esse jogo tem Game Pass? É, não tem. Mano, eu tô muito curioso para saber o que será que era esse jogo. Sério, eu queria muito saber. E, cara, eu tava pensando, véi, a gente tem inglês, português e etc. Mas, cara, um jeito que você pode falar com qualquer pessoa do mundo é através de emojis. Se você mandar um beleza, por exemplo, a pessoa vai entender que tá tudo bem. É sério, isso daí é genial. Se inscreve no canal e deixa o like aí no vídeo. E agora seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo. E até mais.